A movimentação na base montada pelas polícias nesta escola municipal em Cocalzinho de Goiás foi intensa na manhã desta segunda-feira. Viaturas de várias forças de segurança chegavam e saíam a todo momento. Além dessas equipes e da imprensa, também havia o fluxo de moradores que vieram ajudar a polícia de alguma forma. A Clécia trouxe alimentos dos mais variados. O policial falou que qualquer ajuda era bem-vinda. Então, como eu sou missionária e também a gente tem a obrigação de ajudar, independentemente se é missionária ou não, a gente tem que, como cidadão, tem que ajudar, certo? Então eu vim trazer aí alguns mantimentos para ajudar no almoço. O Alain é produtor na região. Trouxe carne aos policiais e disse que não vê a hora das buscas acabarem com a prisão do Lázaro. Nessa hora é a hora de ajudar, né? E que nós da região aqui, só não da roça, mas da cidade, o que quer é que pegue logo esse cara, porque acabou o sossego nosso, né? As buscas entraram no 13º dia e os reforços só aumentam. A Polícia Rodoviária Federal fez barreiras em vários pontos ao longo da BR-070, checando carros para saber se o Lázaro poderia estar sendo levado dentro de um desses veículos. A companhia de policiamento com cães também entrou na operação. Cães farejadores que ajudaram na operação da tragédia em Brumadinho, em Minas Gerais, são um dos últimos reforços aqui nessa operação. Dois se juntaram a outros três. Um deles é a Cristal, da raça Border Collie, que ajuda a encontrar vítimas a procurar suspeitos. Uma das técnicas que está sendo utilizada nesses cães é a chamada venteio, quando eles detectam cheiro pelo ar, sem precisar de um objeto com odor para referência. Os animais entraram na mata e participaram do trabalho de buscas. Eles são treinados para encontrar pessoas vivas ou mortas. Com esses reforços, a polícia espera encontrar o criminoso o quanto antes.